Mulheres, eu não sei vocês, mas eu, quando às vezes acende uma coisa diferente no meu carro ou quando a gente escuta um barulho diferente, a gente já fica, e agora? O que será que é isso? O que eu tenho que buscar? Por onde começar? Então, pra facilitar a nossa vida, eu vou conversar aqui com a Fra Voz que vai explicar um pouquinho mais que ela é empresária e vai ter um curso específico pras mulheres pra ajudar a gente nessa mecânica. Vai, sim, tudo bom. Gratidão estar aqui hoje. Hoje, gente, vai ter um curso maravilhoso na nossa empresa SS Lubrificantes que é um curso de mecânica básica para mulheres. Então, aquelas situações do cotidiano, né? Aquela luz que acendeu no painel e a gente não sabe o que é que aconteceu ou até mesmo, ah, furou meu pneu, tô sem sinal, não tenho quem recorrer como que eu posso estar me virando, né? E é, eu acho, uma situação que muitas mulheres enfrentam hoje, né? Então, esse é um curso que a gente vai dar agora no dia 12 de abril em parceria com a Bosch. Então, é um curso que vai ser rápido, é um curso de duas horas, né? Vai ser na nossa unidade da Tancredo Neves. E pra quem quiser fazer suas inscrições, temos umas inscrições limitadas, né? Então, entrar em contato com o nosso WhatsApp no 3223-6422. E legal isso, né, Fran? Porque como você falou, assim, é um curso rápido, básico que a gente sabe que a nossa correria é do dia a dia, enfim, muitas mulheres que acompanham a gente tem casa, maridos, filhos, enfim. Mas tá com o carro ali, precisa do carro, pra lá e pra cá. E é muito importante porque quando acontece alguma coisa, escutou um barulhinho, acendeu alguma coisa no painel, opa, já sei o que pode ser isso aqui, né? Exatamente. É bem pra essa mulher do cotidiano que a gente faz um milhão de coisas no nosso dia, né? Pra ela estar atenta se ela precisa ir para o mecânico fazer alguma manutenção ou se ela pode simplesmente seguir e fazer a manutenção posteriormente. E fala, vai ter algum custo? Como é que vai ser a respeito disso? Não, não vai ter custo algum. Então a única coisa que a gente pede para ingresso mesmo seria a parte social, que seria pro abrigo São Vicente, então é um pacote de fralda geriátrica. E Fran, lá na empresa, vocês veem que as mulheres estão cada vez mais se interessando pra essa parte mecânica, automotiva? Com toda certeza. E hoje o nosso público feminino aumentou muito, né? Então assim, você vê as mulheres empresárias, né, autônomas, elas estão querendo saber mais sobre esse universo, até porque ela que cuida do carro, né, ela faz a manutenção, então ela quer estar mais informada. Então eu quero que você reforce o convite para as mulheres que estamos acompanhando sobre como que vai funcionar esse curso e para elas estarem em contato também. Então você, mulher em Cascavel, dia 12 de abril, será o nosso curso de mecânica básica para mulheres na nossa unidade da SS Lubrificantes Tancredo Neves. Para você fazer a sua inscrição, é pelo telefone 3303-4200. E lembrando que vai ser algo rápido, né, Fran? De duas horas ali, para ter aquelas coisas básicas, para as mulheres realmente não perderem essa chance e quando acontecer alguma coisa, saber o que fazer, né? Exatamente, vai ser bem dinâmico. E até, gente, foi bom reforçar, Fran, que eu lembrei o seguinte, para as mulheres quebrarem esse preconceito também. Porque às vezes elas ficam, ah, mas eu vou buscar ajuda para o meu marido, para o meu namorado. Aí, de repente, acontece a situação do dia a dia, para não ficar a mercer também da situação e, nossa, o que eu vou fazer agora? Onde que eu começo a buscar ajuda, né? Exatamente, é ter aquela independência, né? Você não precisar ter que chamar alguém, se deslocar, esperar às vezes muito tempo, né? Ajuda a chegar. Então, você vai ter uma noção básica da vida ali, né? Do cotidiano, daqueles probleminhas que podem aparecer durante o dia a dia. E até para tranquilizar, né, Fran? Porque senão dá aquele desespero, que acontece alguma coisa. Eu lembro que as primeiras vezes que aconteceu alguma coisa no meu carro, dava aquele desespero e a gente ficava, ah, o que será que é? Para ter um norte ali, então fica a dica para você entrar em contato, saber mais informações, para participar desse curso, que com certeza vai valer a pena e uma troca de experiência também entre as mulheres, né, Fran? Exatamente, a gente vai ter um coffee break, então as mulheres vão poder fazer um network, né? Vai poder socializar ali antes de iniciar o nosso curso. Então, obrigada, viu, por explicar um pouquinho mais para a gente desse curso, fazer esse convite para as mulheres. Bom curso para vocês, viu? Muito obrigada, agradeço a sua presença aqui.